Fala isso! Que é muito tão cheiro! Todo mundo mexendo! Vamos lá! Conheci uma menina que veio do centro Que tá dançando o dia, dançando o juízo Vem em cima, devem estar, chamando o sábio de tchau Na cara minha, deu uma rodinha Agora o Geração vai mostrar pra vocês A canção do cupom, pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma bachadinha Vai mexer muito gostoso, balançando a bachadinha Agora o Geração vai estar, chamando o gero de tchau Agora o Geração vai começar Agora o Geração vai falar Agora o Geração vai começar Nesse, nesse pro lado, nesse, nesse pro outro Vai mexer muito gostoso Nesse, nesse pro lado, nesse, pro outro Agora o Geração vai começar Vai no sapatinho e vai finally Beá mexendo, gostoso Ah, que beleza, que maravilha, isso é um barco inípico, mano Conheci uma menina que leve o suco, pra pensar no tchê, dançar no tchú-tchú Eu ensino a terminar, a chorar, dançar no tchaco, na barriguinha tem uma batidão Agora a geração vai mostrar pra vocês, a dançar do povo que pegou do país Tô com a mão nos joelhos, pôr passar no tchão, na barriguinha dos ombro Balançando a pontinha, matando os negros, só se escondar o tchê, dançar no tchú Agora mexe, vai, mexe, mexe, vem agora, mexe, faz, mexe, vai, mexe, mexe, vai Agora mexe, vai, mexe, vai, mexe, vai, mexe, 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 mexe no outro Vai mexer no embaixo, vai mexer no,"етеônimo", mexe, mexe no lar Vai o sapatinho vai, vai o sapatinho vai, mexendo gostosinho vai, quer ouvir? Vai o sapatinho vai, mexendo gostosinho vai, na sua filmagem Ei, moleque, tá gostosinho? Não joga o copo pra direira pra se me enganar, e pira mais um pouquinho, vai Então, bota a mão no joelho, dá uma fachadinha, vai Mas eu vou lá안� See singlemente local E bola mexe, ela mexe, essa gostosinho do palo de molde A bola mexe, essa gostosinho do palo de molde Agora é a machte, vai o sapatinho vai, mexendo, vai Hum, não jogando, mexem, mexe, perseguindo bom Sim, eu tô aqui sou canais de poteniennes, vai Deixa Beretz, me mando um sapatinho, vai, no sapatinho vai, vem É mexendo gostosinho, vai É mexendo, vai Para o sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai É, e você, meu companheiro, lógico É, eu sou muito E eu sou muito lógico Na dança da montanha Valeu